Veja lá, se goste, é o seu também. What? Perfeito. O que é isto, caralho? Anda-se. Ai, que eu estou mal disposto, por favor. Desde já o meu presente, eu sou o MJ. E eu desde já quero-lhe agradecer por você aceitar esta proposta de trabalho. E ninguém pode saber se eu estou aqui, caralho. Miram? Estás a ouvir? Oh, oh, oh. Como é que te chamas? MJ. MJ. É que eu assim vou ver quem é que está aqui. Iiiiii. Ok. Está nervoso? Não, eu, nervoso. Eu só não quero é estar envolvido em porcarias, porque eu sou um gajo respeitado. Ora, mas boa noite, vamos dar início ao... Primeiro grupo que já ganhou primeiro, eu vou solicitar aqui no segundo. Ele diz 190, 191, 200 mil e 200 mil para o meio. Está fechado, está fechado para o meio. 200 mil, parabéns aos homens. Move, flex. Vê lá, quantos grupos são? O quê? Quantos grupos são? Seis. Ah, são seis grupos. Ah, eu pensei que eram só três. E eu pensei que agora os últimos ficavam com isto de borla. Não. Bem, você tinha aí um bicho. E no final ainda vai haver uma surpresa. Ok, ok. Não, não faz mal, não faz mal, chefe, tudo. Está tudo por si. Para abrir o terceiro, chefe? São seis grupos, caralho. Se tivermos as informações do vencedor, sim, podes conheciar. É a tua, é a tua. Um beijo. Ah, bom. Esses seteus é para mim, não é? Está com o patrão. Bom, não tentes. Já tentaste? Ela disse que não. Então vou. Já vou aí. Falhou o tempo. Temos as informações dos vencedores deste. Abrir o terceiro, que é para desfechar isto. Para depois se metermos a esse, é bom. Eles já estão abrindo, se você quiser ir ver... Oh doutora! O outro foi no 90 e tal, mas foi 200 mil, foi bom ou deu prejuízo? Não se tem que preocupar com o prejuízo, mas sim, 200 mil é um bom valor. Ok, ok, tá bom. É, tá bom. Obrigado. Tente fazer igual agora para... Tá bom, tá bom. Está tudo pronto. Que esta merda, caralho? Uma taça de cereais? Isto dinheiro aqui dentro é o caralho? Peraí, dinheiro e uma impressora? Não me digas que os gais ao comprar isto ganham um parque de lavagem. Ui! Ai, 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 ai. Vistos fazer documento? Foda-se, epa, isto é top Jesus, os caras devem ser mesmo criminosos e potentes, eu queria saber quem eram as caras Vamos para trás Eu já fui, para mim podem dar o ok Vamos proceder, os primeiros dois a entrar Sim, sim, estou, estou à espera de que eles entrem Oi, o patrão está a chamá-lo Patrão, ele está aqui ao seu lado Estou aqui Diga, eu acho que vou começar este mais alto, não? Era que eu estava, ia querer mesmo dizer-lhe isso É pá, se calhar começamos nos 15 mil Você vai dizer que este contentor tem um valor um bocadinho superior aos outros E vamos começar isto com 10 mil Vamos aos 15, vamos aos 15 Vamos aos 15, pode ser 15 mil É, vamos lá, doutor Uma coisa que apanhei, na verdade esqueci, é uma pequena apresentação Nada, vamos se foder, meu Eu queria fazer uma pequena apresentação dos contentores e esqueci-me dessa parte Portanto, antes das pessoas começarem a licitar Você vai dizer que vamos começar com 15 mil O valor é, do que está lá dentro, é maior E vai informar as pessoas que este contentor veio do Ribatejo Do Ribatejo? Exatamente Eurobatejo Ok Isso é Portugal É assim, senhor Tá bom, vou fazer isso Então comece nos 15 mil E faça a sua magia Se conseguir outra vez os 300 mil, era perfeito Já agora, porquê o Ribatejo? Tem alguma, algum código ou? Não, não tem código nenhum Simplesmente foi encontrado no Ribatejo e nós pegámos nele e trouxámos para cá Foi o local onde nós encontrámos Encontrado, é, sem entrar, depois encontrado Está bem Sim, entenda como referir Sim, ok, doutor Então eu vou tentar Vou dar mesmo ênfase a isto A este Já posso perguntar, senhoras? Não creio que ainda estão a ver o intervalo No final Pode dar início Ok, vamos lá Esteja à vontade Ok, vamos lá Força Ora, estamos aqui reunidos Se puderem chegar mais à frente Para o último O último leilão da noite E não se esqueçam Este tem um valor acrescido Este é um contentor vindo do Ribatejo Portugal, Europa Vem de longe E tem um valor acrescido Começa a licitação nos 15 mil em 3 2, 1 E começa agora Ora, aqui já o centro Quanto foi? 15 mil aqui 15 mil É a licitação nos 15 mil Tem que ser 15 mil e 1 Portanto passa aos 16 16 mil no centro, aliás 16 16 mil agora aqui na esquerda Tá foda Ah, agora aqui no centro 25 25 na direita Ah, essa hipótese 26 26 mil já na esquerda 25 35 35 ao centro 36 mil 36 mil à esquerda 50 Ui 55 mil 55 ao centro Está tudo a rubro Por causa do último contentor À esquerda 56 56 à esquerda 60 mil 60 mil ao meio À esquerda agora 61 61 mil É à milena É à milena 61 mil 65 65 65 ao meio 66 66 à esquerda 70 mil 70 mil ao centro 71 mil à esquerda 71 mil Vamos agora 71 na esquerda 100 mil 100 mil 100 mil 101 mil 101 mil à esquerda 110 mil 110 mil ao meio 111 mil 111 mil à esquerda O homem da direita 120 mil 120 mil à direita Ficou quieto A esquerda insiste 121 mil Vamos ver 121 mil Uma 150 mil 150 mil Agora aqui 51 E a resposta lá esquerda 151 mil 160 mil 160 mil ao centro 171 mil Ele nem deixa respirar Nem dá para fazer a contagem 200 mil 200 mil 200 mil ao centro 200 mil ao centro 200 mil Uma Não se esqueçam que é o melhor contentor da noite 200 mil Uma 200 mil Ninguém dá mais Duas Duas 200 mil E vai finalizar Para o meio 3 200 mil Está fechado para o meio Está um grande negócio Por parte desta equipa do meio Está entregue Vamos então recolher-lhe as informações Acompanhe Não dá hipótese Não dá hipótese Não dá hipótese Não dá hipótese Muito bem Muito bem Peloto Eu mei um microfone Ah, não sei senhor Não sei se você sabe Mas também é normal Para ser o meu negócio Ele chama-se Megafone Megafone Está bom? Microfone é outra coisa Não há problema Não há problema Ele já vai longo Estou aqui na beca Não se preocupe Há uma coisa para o quê? Olha só mas tem que ser migrado Este Só sei agora Tirar a informação do vencedor Está bom Passamos à parte do Serpente Ah, que falantes Bom, você por acaso não Epá Eu tenho A força, força Passa-se outra vez Já não vou aleloar aqui uma merda É pá, tenho aqui uma Tenho aqui uma pistola Que agora tenho Outra licença E portar Tenho aqui uma pistola Se a quiser vender Aqui também Ou ali no ar Não, guardia Não custa ninguém Acima de tudo Está bem, está bem Os meus homens Podem não ver isso Com bons olhos Claro, claro Entendo O caralho Miguel Milhão Deixe-me lá Deixe-me lá falar com Esta juventude E agora será Bora, juventude E agora será vófia Ai opa Podem se aproximar Ai Jesus, era inédito Bem, desde já Agradecer a presença De todos Espero que estejam contentes Principalmente Quem ganhou Já sabem O negócio irá ser feito Comigo Popularmente Então Não se preocupem Eu irei entrar em contato Com os vencedores E depois fazemos As trocas Que temos a fazer Espero que tenham gostado Possivelmente Irei voltar a fazer Algo deste género Ou seja Estejam a contar Com um possível convite E Também gostaria De vos informar Que Ainda não está feito Este leilão Ainda não acabou Eu tenho uma Pena surpresa Para vós Algo Está Para chegar Portanto A coisa que eu ia vos pedir É que se chegassem Todos Para a beira Dos contentores Para dar espaço Ali no barco Porque A vossa surpresa Vai ser leiloada A caminho Irá ser Deixada aqui Para vocês Apreciarem E depois Iniciarmos O último Leilão da noite Este leilão Vocês Todos Mesmos Que ganharam Aqui os contentores Toda a gente Pode participar E tenho-vos a dizer Que vamos leiloar Um carro Que foi importado Que é o único Que faz parte Da minha coleção Troladinha 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 7 anos Mano Fodiu tudo Fodiu a sua vida Toda E eu estou-vos a dar a oportunidade De ter algo Que pertence a mim E Muitos de vocês Creio que Aliás Podem ver A vossa direita Está a chegar O que é isto E só espera Que ele consiga Meter o carro Aqui O que é Este gajo Estou-me Não dá para Vê Ai 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 Epa Espetacular Bem meus senhores Porra Ah tu não Para para rios Tia top meu Eu vos disse É um carro Que faz parte Da minha coleção É o único Em portoado Espero que vocês Estejam Com entrezo nele Ei Se não tiverem Espetacular Esta chegada Meu Os gajos Estão Estão a fazer Merdas Incrível E aquele leilão Vai iniciar-se Com um valor De 50 mil dólares Pff Onde é que está o homem Para levar isto Oh O que mais 50 mil já aqui Se quiserem Eu senta Cá para cima Podem ver o carro Se quiserem Por trás E aí Sejam notados Parabéns Este é Espetacular É bom não mudar Só Onde é que vale Não é o melhor Que eu tenho Só Não entrem Atenção Senão vão sujar Os stops E o carro Não é vosso Passado 50 mil Bolo ao mínimo Vamos ver Se o senhor Sabe fazer magia Não faço a eles Gastarem muito dinheiro Para ter lucro Sim senhor Em relação à magia É o ponto número 1 Nem sou a ponta de lança Benfica Nem sou Harry Potter Vou fazer o que sei E é tentar Puxar isto para cima Então faça o que sabe Está aí bem Ok Tudo pronto Ora vamos dar início A um leilão Espetacular Não é só Não é só valor É o prestígio É a raridade É aquilo que cada um De vocês representa É O algo único Algo único aqui Portanto vamos começar Este leilão No 50 mil A partir de agora Começa agora o leilão Vamos começar aqui Interessados Se não houver interessados O carro volta para trás Ora Alguém interessado Em começar já No 55 Em quanto é que está ali 60 mil já 60 mil já Aqui é ao lado Da porta Do carrinho 60 mil 60 mil é quanto 70 mil 70 mil 70 mil agora Aqui já para o lado esquerdo 70 mil 80 mil 80 mil 80 mil não é nada 80 mil é dado É um carro dado 80 mil é uma pechicha 80 mil 81 mil 85 mil 85 mil não dá para o motor 85 mil não paga o motor 85 mil uma 86 mil Atenção que é um carro 80 mil 80 mil 90 mil 90 mil 90 mil Já paga as quatro 110 mil 110 mil É uma proposta agora Muito mais luxuosa Ainda assim 120 mil Ainda há quem Despetativas daquilo que é Este carro 121 mil E daquilo que é vale 121 mil é uma milena a mais Não é nada Nem deveria contar 130 mil 130 mil Agora aqui já para o lado Aqui do centro E eu Até vocês também Para sentir este leilão Mais tarde 132 mil 132 mil Agora aqui mais uma milena Por parte dos homens Dos óculos 140 mil 140 mil Uma proposta começa a aquecer E a dar um justo valor A esta viatura 140 mil 145 Única 145 mil Uma viatura única Que pode ser usada por todos É um elemento único 150 mil 150 mil Um elemento único De um grupo Que identifica facilmente Que os culpados Do que aconteceu ali Foram estes É o carro 151 151 mil Agora aqui na minha zona Da ala esquerda 155 mil 155 mil Agora não pode falhar 150 mil Uma está aquecer 156 mil Uma 160 mil Uma 160 mil Duas 161 161 mil Agora aqui 165 mil 165 mil Uma Agora está mais quente Está a aquecer Está mais rápido 167 mil Mais 2 mil Daquilo que antigamente se mandou 170 mil São mais 3 mil 173 mil Uma 180 180 mil 180 mil Já doado 190 mil Agora está a aquecer Uma 190 mil 191 1 191 191 191 1 191 191 191 2 190 E 200 mil 200 mil 200 mil Prevalece a aposta maior Prevalece a aposta maior Aqui 200 mil Este grupo está bem interessado Em ficar com este carro único A sua identidade poderá estar A partir de agora Neste Veículo 200 mil 1 200 mil 2 200 Quanto? 201 mil 211 mil Agora aqui a aposta Também para a zona Deu lado Esquerda À minha esquerda 201 mil 1 205 mil 205 mil 205 mil 2 205 mil 2 205 mil Será que vai haver mais uma proposta? Mais nenhum dos grupos Não tem interessado Apenas estes dois E vamos fechar Será 205 mil 3 Está fechado Está fechado Por 205 mil Parabéns a este grupo Que conquistou Esta Beldade Única Rara Potente E Desbelta Muito obrigado A todos os participantes Deste leilão E já sabem Que vai haver novidades Em breve Com muitas Mais Surpresas Vão a Retirar as informações De toda a gente Espero que tenham gostado E que Da próxima Como pareçam Com mais vontade De vencer Estou bem aqui Estou bem Estou muito bem Obrigado Normalmente Eu paguei mais pelo carro Estou bem Você fez a sua vida É um carro antigo Um clássico Volte sempre Mais dinheiro Mas vale Foda-se Ando negócio O que eles fizeram Eu tenho para oferecer 250 mil Só que Parecia mal que estava A lei loar De acharem que ele estava A postar MG Já podemos ir? Sim Já tivemos as informações Todas Você vai ficar aqui Que nós ainda temos Que falar Ah pois é isso Pois Aliás Se quiser Podemos ir lá cima Vamos lá cima Tem que gostar da entrada Do carro Mas estava a ver coisas Para só ver o caralho Essa foi demais Essa aí foi demais Parecia que estava a ver O caralho do careca Ao pé dos túneis Dos túneis Lá para Avisão Ou para casa de redeira No velocidade furiosa Sabe Normalmente Eu só percebi Velocidade furiosa Ah Aquilo que você acabou de dizer Não vai mal Vamos lá ao pagamento Não é? Na verdade Você esteve muito bem Obrigado Tínhamos falado Nos 8500 8500 E que se tivesse Tido uma boa prestação Que eu arranjava-lhe os 20 mil Não lhe posso dizer Que fica desiludido consigo Portanto Tenho aqui o seu pagamento A mala Também pode ficar com a mala Se quiser Ai Como o cara já me fodeu Ok E entretanto Quando as pessoas Acabarem de sair daqui E com o caralho Não foda-lhe Nós iremos levá-lo Até o seu veículo Tá bom Vamos embora então Com o caralho Não foda-lhe Foda-se 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 O que é que você perguntou Você acha que o leilão é verdadeiro Não Não é isso Se o leilão é verdadeiro Se as pessoas que vêm aqui e tudo São verdadeiras consigo Se 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 Você está-me a julgar por quem Se a conduz Oh cá Você não percebeu a minha pergunta Estou-lhe a perguntar Se a malta aqui é toda Verdadeira do tipo Para que eu tenho curiosidade Em saber as pessoas que estão do outro lado Dos grupos A última vez que eu reparei As pessoas eram todas verdadeiras Nenhuma era de plástico Ai ai Já é isso Então vou contar aqui o valor Só para você falar disso Como é que diz Isto é claro em inglês Script Parece-lhe bem Vou contar Foda-se Oh pá Que estupidez É type Eu sabia Eu sabia Tudo bem 6 mil 7 mil 7 mil 7 mil 8 mil 9 mil 9 mil 10 mil 10 mil 12 mil 12 mil 13 mil 14 mil 15 mil 15 mil 16 mil 16 mil 18 mil 18 mil 19 19 19 20 Sim senhora Pois é linda Muito obrigado Se me precisar Obrigado eu Pelo seu serviço Acho que esteve bem E se Porventura Você quiser voltar A trabalhar comigo Eu iria entrar em contacto consigo Pode ser? Sim senhora Eu vou lhe dizer a verdade Você disse-me tantos nomes Que eu eventualmente esqueci-me Pode-me tratar por Parrilhenas Certo Ou seja Nome espanhol Que parece de gangster Ou não? Parrilh Parrilhena Parrilhenas Não parece muito Não parece tortilha E o caralho Comer Depois a gente define um nome Mais fixe Ok Sim Também acho que vai ter muito tempo Para escolher o nome Ok Porque sabe que estes contentores Não são Digamos que não são Fáceis De achar Hoje Hoje eu imagino Eu preciso ter uma equipa Pronta Para Ter a sorte De encontrar Não é? Hoje Arthur Olha pá Eu 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 por acaso Já tentei Encontrar Mas foi com o detector de metais Andei até Já tento aqui Já tentei em Portugal Com o meu pai É lá biólogo Biólogo marinho e tudo Já fui com o detector Para a tocha Para a Figueira Para a Mira Mas Só encontro a Carica Da cerveja E dessas coisas É o que mais há Infelizmente Há muita poluição Não é verdade? É uma merda Mas olha Você tem uma sorte Caralho De encontrar estes três Pá É só que eu sou uma pessoa Que acredita Que a sorte Paz Ou seja A sorte que eu tenho A sorte procura-se Só eu que a faço Pois Mas isso é verdade Isso é verdade Já posso? Salvo o erro Creio que está toda a gente Ok Já estão aí todos Falta alguém Ok Depois que tragam A Yaga Para levar Aqui o senhor Olha Então Digamos assim Um cumprimento para si Obrigado Um grande abraço Está bom Obrigado pela oportunidade Está? Tudo bom Obrigado eu Com licença Não vai para longe Porque o veículo Está a chegar ainda O meu veículo? Nós estamos no bolo de barco Sim É pá Eu tenho medo das vertigias Vocês não prepararam ele Ou ele vai de barco Eu vou de barco Eu vou de barco Eu tenho medo do ar Tenho vertigias Ele quer ir de barco Tenho vertigias E tenho medo de vertigias Ok Então seu conduto Você pode ir Alguém da minha equipa Vai tomar conta de si Levo de barco Está aqui dinheiro sujo Irmão Está ali Está bem Ok Obrigadíssimo Um até já Até já Um até já Bendito Bendito foda-te Caralho Foda-se Meu Acho que aquilo é uma grada Caralho Foda-se Merda Não vejo nada Não vejo nada Com a porcarida máscara Foda-se Foda-se Ninguém não está molhado Não Está fechado Já vos contei 20 É Está tudo Ok O que é gancho O que é ganchão O que é ganchão São estas Só quantas Gajas são estas Que gancho São estas Diz-me o meu nome Não Só vais Posso dizer É o pacto O pacto O que é gancho Conto Mil Que lixar Cinco mil O que é gancho O que é gancho O que é gancho Foda-se Então o que é que eu vim aqui fazer Caralho Vim levar no cu De certeza Olha Então não sabes Ai Puta que pariu Pô O que é que ele gancho Está sempre Falando mal para mim Já está com uma pistola Apontada Ele não gosta de ti Estou aqui tranquilo Não 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 Ora Moça de perfumes Ah Quanto é que recebeste Eu O milhão Oi Será que eu ganho de uma hora Ganho Ganho Vinte mil Tentei ver se o dinheiro É falso ou não Não consigo Achas Mas aqui é só dinheiro Perdoado Então pronto Tu vejas o Parker O que é o Parker O Peter Parker Ele começou com essas brincadeiras Das aranhas Nos braços E nos pescocos E depois olha O que ele se tornou Se fosse era o Batman Está com uma aranha No pescoço Então Ai que cara Estás num filme errado Já posso ir Olha lá gente dentro Olha lá gente dentro Ainda quer O barco Ah pois é Tu não gostas de jogar Não vai do barco Não vai do barco Não vai do barco Não vai sair com a senhorita Não Ui Jesus É melhor não pá Ai que Ela vai me matar A sério Por favor Ela não Eu disse Não pá Ah está bem Estou só A despedir-me do meu amigo Ó pá foda-se Ela vai me matar Juro por tudo Por favor E está ali no barco E há esta que vai Aqui chamar Me diz O patrão que eu não quero ir Com ela pá Por favor Aproveita Aproveita que ela Ela ameaçou-me Ah vais no próximo Foda-se Vão a próxima Em salí do barco Ah que pena Vou no próximo Vai tu neste Tô olhado aqui Um bocado Para ele Mas dá-me ação O rapaz Pois Estás olhando assim para ele Agora não fala Já fez o trabalho Já tem o pagamento Já Mas eu queria chegar vivo Pois Vamos tentar Ei Puxa-me lá teu patrão O MG Acho que com sorte Ela gosta de ti Quando diz que quer matar alguém É porque gosta da pessoa Tu podes vir comigo ou não O Samurai Posso ir Se te sentes mais seguro Que rico Bandolero Tem medo de andar De ele Mas no próximo barco Tem medo de andar De barco Não Não tenho medo de andar barco não Ai já vi homens a queixarem sementes Não Eu não estou a queixar Eu não estou a queixar Só não quero ir com essa senhora Que mamia sua ali de morte atrás Chorão É é Está bem Deixa a ser Eu é que sei Estavas a esticar muito E ainda por cima Estávamos a procurar De alguém Para licitar assim Leilões na Tailândia Se quiser Também vou falar mais O primeiro barco para mim foi feito a falar Não se cala um bocado Não vou dizer mais nada Foda-se Outra vez esta pergunta Eu já li isso Cinquenta vezes Já vi Vou conduzi-lo Está aqui mano Dinheiro sujo Dinheiro sujo Dinheiro sujo Vou conduzir o seu barco Tudo bem Está apaixonada Normal Não vou falar mais Vendo que seja mal interpretado Está com medo? Falta alguém? Não Falta E ainda estão aqui dentro de um contetor Acho que Não sei Não sei Não sei Não 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 sei Não sei Não sei Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá senhor Eu disse que entregávamos os experimentos Vamos lá Mas ele quer ir na água Está ali ao beira da água Zeto Vamos Entra no barco Vamos lá Vamos lá Está bem Está bem Mal Isso aqui está cheio de tubionar Chega mais aqui Chega mais aqui Vem na mente Acheio de merda Dendo que Estico de já A espinha ao contrário Oda-se, tá bem, porra Espera aí, vocês vão no próximo barco Entra, sente-se e passo para o banco de trás Vou atrás Vão mais alguém? Vai, vá atrás Não, vamos, vamos Ok, senta-te Eu... E vamos para onde? Você até gostou de onde quer ir Desculpa lá, não me chamo Zéto Vamos mudar uma... Então como é que é que eu chamo? Parrilhas Raleiros? Parrilhas? Tem cara de... Tem cara de rebugente, posso chamá-lo assim Parrilhas? É para ir para onde? Barril, também não é assim tão gordo, homem Não seja assim Diga lá para onde quer ir Ai... Quero ir para... Foda-se, aleluia É pá, quero ir para casa Mas o barco me barulha a sua Você acha que ele saiu o que é casa? É pá, agora como é que eu vou? Foda-se Deixe-me ali na zona do aeroporto Para eu apanhar um carro Se quiser, podemos deixá-la aqui em Altmar também Não, ali no aeroporto É para o aeroporto Onde é que é a sua casa? Oh, 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 oh Bem Não vou dizer, quero dizer, não me desconheço lá nenhum Vou agora dizer a minha morada Deixe-me um aeroporto Deixe-me um aeroporto Eu pôs dizer merda-me Se eu vou deixá-lo no aeroporto de Sandy então No aeroporto aqui em baixo No aeroporto aqui em baixo Atenção Não gosta de Sandy? Adoro Sandy Adoro Sandy É pá, embora que a areia, é claro, faz um bocado de cócegas nos pés Já não vou à praia há dois anos ou três Quer dizer, estive lá há dias Por acaso estive onde? Mas pronto E vocês... Vocês... São amigas do patrão? É Não sei se o patrão tem propriamente amigas Não posso parecer-lhe uma pessoa amigável? Não, é de porreiro, parece-lhe Pelo menos comigo foi porreiro Paga bem ao menos, não é? Hum, melhor ou menos Quanto é que você ganha para estar aqui? Eu sou o suficiente para lhe dar um tiro na cabeça só com essa pergunta Olha, está bem, já Vai de foder Cuidado com os tubarões! Entro do barco, homem Oh! Foda-se Vão-me matar... Esgar vão-me matar as duas É para dar os acontecimentos Não! Epá! Mais uma gracinha dessas e você não sai aqui Ainda está com certo que as sobrancas não vieram Que gracinha! Igual gracinha! Só que não sobe nadar Eu não disse, não sabia disso, não gosto Vá à frente, vá, vamos lá Agora estão... Vá à frente o quê? Que é para me dás um tiro nem notar? Sentes menos? Com certeza É uma morte rápida, indolor Há piores Vamos tirar a minha outra roupa Oh boa, até eu deixei lá, pois foi A máscara será que consigo tirar? Para isto Por favor, ponha a máscara de novo Tá bem Tá bem Um passeio agradável, está a ver? Um passeio agradável Está a ver? Posso ser sincero? Ah, desculpem lá alguma coisa que eu tenha dito que ofendeu Eu só tento usar Falar muito isso para não mostrar que estou nervoso Porque, pá, isto é uma situação um bocado, não é? Um negócio que venho para levar televisões e carros e cromos e merdas assim E poitazos e pokémons Chega aqui e depara-me com esta merda E foi mais ou menos isso que o senhor leiloa? É, está bem Está bem O que é que acha que leiloa? Eu não fui lá ver Eu? Claro que foi isso que leiloámos Foi exatamente isso que leiloámos Então nem sequer aqui estive, caralho Deus me livre Opa, opa Onde é que estão os... Os arricas? O que é bom? Vamos pôr o fogo? Vamos Coloca Poderes colocando o motor Eu ajudava-me, não quero estar a chatear Não há ansiedade Também não há ansiedade, está nervoso O trabalho já acabou A vermos a viagem não Estamos só a transportar O que é esta merda aqui à frente? Petrolíferas Exatamente Após tem casinhos e bares e discotecas e o caralho, centros comerciais A ver dentro das petrolíferas Porque haveria de ter tal Eu não sei nunca vi Oh... Você não conhece Nós estamos, podemos trabalhar nessas áreas O que é que há naquela ilha ali? Nunca lá fui, parece ser uma ilha deserto O Sr. Barril, posso passar para trás, por favor? Eu? A sua companhia intimida-me. Estou aqui a apanhar a ilha, mas não consigo. Pode largar o telemóvel ou vou ter que deitá-lo ao mar? Não, fogo. Eu passo para trás. Obrigado, Zane! O telemóvel, obviamente. Não sim, porque sou uma pessoa carinhosa. Diga. Deitar ao mar o telemóvel, não assim. Sim, eu percebi. Obrigado pelos cinco meses. Não, eu só quero tirar a foto para depois ver as pessoas que são. Ele tira já aqui da parte 3 as tatuagens. Nós estamos numa viagem turística. Larga o telemóvel. Ei. Posso? Não posso desviar o olhar. Essa música do desviar o olhar? Se for para o Sr. cantar... Aliás, excelente ideia. Cante-me, por favor. O que é que quero? Eu canto para si. O que quiser. O que quiser. Posso cantar o que eu quiser? Pode cantar o que quiser. Boa ideia. Vou cantar uma música que se chama Ela Vem Sem Avisar e a de Gracia no Saga. Vou cantar o refrão. Ai cá para mim, é dia reia. Ai cá para mim, é dia reia. Ela vem sem avisar, nem dá para acender luz. Nem dá tempo para pensar, nem dá para acender luz. Já. Conhece? Então, mas não vamos continuar? Vamos. Mas as ondas estão um pouco... Ah, pois estão. Pois estão. Há uma certa ondalação ali à frente. Não quer que sofra nenhum acidente. Mantenha-se sentado, se sinta apertado. Vai ser uma viagem mais agradável. Ok, está bom. Então, continua a cantar. Como se quer, é essa mesmo. Gracia no Saga, ela vem sem avisar. Ela vem sem avisar. Acho que se atocou muito à situação. Oh, não sei o que, é mais veloz. É uma cena assim. Pena, é? Gostei dessa. Continua. Continua. Baixe a cabeça enquanto canta, já agora. Mas o que é que está a acontecer? Olha que eu passo-me já ao caralho aqui a mergulho. Estou a falar a sério? Tubarões? Não, boleia. Tubarões é onde? É apenas... No mar, obviamente. No mar, não. Olha, por acaso estava a ver um ali a voar, mas desapareceu. A voar? Olha, a gasta está com uma carreira de droga no focinho. Então, você pergunta-me tubarões onde. Ah, desculpe. Estamos à esfera. À espera de quê? À espera de quê? Um transporte mais rápido, para que eu não enjoo neste mar de merda. Estamos quase a chegar. Não estamos, não? Estamos quase a chegar onde. Não sei se aonde é que está. Está ali bem a nossa boleia. Qual a boleia? Baixe a cabeça, olhe para cima. Eu não gosto, eu não gosto de ir nisto. Mas você não vai nisto. Também não é o meu meio de transporte, mas é perido. Você vai nisto. Presa aquilo. Bem família. É bom que se despeça deles. Vamos lá. Ei! Oh, caralho! Oh! Onde é que vocês vão, caralho? Não há nenhum. Ai, opa! Olha, a outra ficou! Ai! Teremos aqui, caralho! Onde é que você vai? socorro parei oh pá foda-se aí cuspiu a grana toda cala-te meu cabrão tu vais licitar os leilões para a Tailândia socorro oh pá foda-se vou fazer a caixa do acerto junto por tudo eu sou deputado vocês estão lixados socorro oh pá salto ou não salto salto ou não salto salto ou não salto se salto ela vai morrer salto ou não salto salto ou não salto eu não acredito vamos passar o seu report vai morrer ai meu Deus ai come on porra 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 se que até não estava a ar a colher socorro Cala-te, meu cabrão. Você mereceu. Oh, pai! Oh, pai! Escola, por favor, deixem-me aqui. Por favor! Por favor! Oh, pá, deixem-me, caralho! Deixe-me! Oh, pá, deixem-me! Deixe-me, por favor! Pai, não posso olhar para baixo. É que eu não posso olhar para baixo. É que eu não posso olhar para baixo. É só olhar para baixo e maio. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar! Onde é que chegamos? Onde é que chegamos? Eles me vão deixar, meu. Eu sou um. Larguem-me! Por favor, eu estou a perder as forças. Por favor! Oh, pá, estão a me ouvir! Por favor, senhoras da puta. Por favor, larguem-me. Obrigada. Bem atrás de vocês. Ouviram? 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 Oh, pá! Oh, pá! Você atreveu-se a chamar a polícia? O quê? Você atreveu-se a chamar a polícia? Acho que eu fiz a polícia. Oh, pá, põe-las. Larga-me aqui! Larga-me aqui, foda-se! Olha, eu vou para o caralho! Eu vou para o caralho! Que boadura é legal para o caralho! Heil! Meu Deus! Eu vou para o caralho! COMnetir dous-me na Guardada Fas... Qué as사를 Shiitando! É legal! Eu vou fazer não, mano! Eu vou fazer isso! Um para a mara! Como é que se faz assim? 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 Como é que se faz?